Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World no desafio do Gelo Marinho 2.0 e o cidadão continua botando fogo na casa aí. Está sem medo de ser feliz, olha o Bridges. Mardito. Tá bom, deixa o menino, deixa ele extravasar. Assim que terminar esse extravasamento dele aí. Vamos chamar os mecanoides, né? Está tudo certo, tem eletricidade, as plantações estão indo bem. Eu estou plantando duas de quatro, três só. Eu vou colocar mais uma de... Isso aqui está quantos porcento? Já é 68. Essa aqui eu vou trocar também, olha. Essa aqui eu vou trocar para... Vou trocar para folha de fumo também. E essa aqui eu vou trocar para raio de cura. E aí vamos pegar essas daqui que estão plantadas agora e vamos transformar em algodão. Eu consigo selecionar elas tudo de uma vez segurando shift. Essa, essa... Ah, não é assim não. Não foi assim que eu mandei fazer não. Espera aí. Essa, essa... Ih, não está... Eita, não é essa... Que ótimo. Bem no cantinho ele deixa? Deixa eu ver. Nem no cantinho. Bom, tá bom. Eu troco essas duas... Para plantar algodão. Certo? E essa aqui já está, né? Isso. Três de algodão e o resto pode ser tudo arroz. Três de algodão, três raiz de cura e quatro de folha de fumo. Tá tudo limpinho, tudo certinho. Ainda tem coisas ainda aqui para cortar. Tá frio aqui, nada vai estragar. Aqui a temperatura está agradável, também nada vai estragar. E essa porquinha aí não fica prenha, não? Passaram uns dias já aí, né, porquinha? Tá na hora. Esse porco está... Dois anos e cinquenta e seis dias. Deixa eu ver se ela tem alguma coisa aqui que está impedindo ela de... Ah, já está... Já está prenha já, pô. É que antes ficava escrito aqui, né? Já está estágio final já. Esse moleque aqui ninguém tirou ele ainda? Cancelar crescimento... Ah, eu tenho que tirar aqui, né? Pronto. Sobe daí, moleque. Vai aí. Já saiu vendo um corpo, já. Saiu bem já. O negócio aqui é... É outro nível aqui essa base. Tem as roupas de Japão de vestir, né? Aí o Fabiano se tornou adulto assim que o irmão dele saiu do negócio. Aí sim. É... Escolha a paixão. Uma paixão. Oh, é só em construção? Tá bom, vai ajudar. Hum, posso escolher um traço. Pô, ele é filho do Fabiano e pode ser bonito. Andarilho rápido é top, hein? Putz, andarilho rápido é bonito. Show de bola. Seja bem-vindo, Fabiano. Você agora atingiu a maioridade, não maioridade total, né? Maioridade mesmo é só aos 18, se eu não me engano. Mas agora ele já é tratado como um adulto, tá vendo o corpo? Eita! Ih, a roupa! Perdeu a roupa pequena. Nossa, tá em 1 aqui. Vai estragar. Putz, pior que ela tava... Tá bom, né? Essa tava zoada já também. Essa aqui ainda tá boa. De pele azul. O bebê pirosita aqui. Ele ficou agora com menos 35, mas tem mais roupa pra ele pôr. Deixa eu tirar da refeição deles aqui, a refeição de sobrevivência. Políticas... Editar... Refeição... Sobrevivência. Tira fora. E refeição... Boa e luxuosa. Só pasta de nutrientes. E refeição simples também pode ir. Não, deixa guardado. Só... Isso, pronto. Esse moleque aqui, por enquanto, ele não faz nada além de ficar pirulitando. Pela base. E dormindo. Aí eu mandei fazer mais roupas pra ele. Deixei ele ali no fundo ali. E o Fabiano tá triste porque o Fabiano tá cansado, tá com fome... Ele não pôs a roupa ainda. Será que eu não tenho roupa pra ele? Esqueci desse detalhe aí, né? Eu vendi, eu acho, todos os casacos que eu tinha, né? Tá, peraí. Vamos rapidinho resolver isso aqui. Faz mais um casaco normal. Ana, você que tem mais fabricação... Vai lá. Vamos acelerar aqui. Esse moleque vai ficar... Vai morrer de frio aí. Pelo menos o casaco, né? E os porco arregaçando. Esses pacotes aqui não tão sendo levados por quê, hein? Mas é que ali eles não estragam, né? Fábio vagando triste. O que é que deixou ele? Pistola. Ambiente hediondo. Tá bom. Tá uma moça, Fábio. Isso. Aí, pô. Fabiano, assim que você acordar... Eu acho que ele já vai vestir automaticamente. É um bom casaco, né? Deixa eu já meter uma calça aqui, ó. É que a calça já tem. Ele já tá de touca. Vai pôr o casaco. A calça já tem. Esse aqui não dissolverá. Então, não tem problema. Fábio voltou. Fabiano já tá se recuperando. Vai até menos 67 o Fabiano. A Ana menos 77. Fábio menos 85. Menos 55 o Eduardo. XG menos 47. Menos 46 do Bridge. Lá de fora já tá frio demais. E a temperatura aqui também... Tá atualmente menos 54. Acho que eu preciso de pelo menos mais um aquecedor. Pra essa... E fechar essa área aqui, né? Seria melhor eu colocar uma porta aqui, ó. E fechar essa área aqui, ó. Na verdade, eu fiz a porta no lugar errado, né? Aqui era pra fechar e a porta era aqui. Nem precisa de porta. Fala a verdade. Aqui é... Pronto. Devidamente isolado. Eduardo e Fábio com proteção, escudo de proteção nas costas. Já estão arrumando tudo. Perfeito. Essas duas portas ficam fechadas e essas duas portas ficam abertas. Dando acesso pra toda a área interna aqui, né? Então tá tudo... Por enquanto tá tudo ok. Vamos chamar a galera. Devagando triste, Eduardo. Tá. Desde que ele não saia de casa. E o pirositinho aqui, ele chegou ainda a pôr a roupa. 2%. Menos 49. Tá bom. Beleza. Vamos lá. Ana. Fábio. E Fabiano. Pera aí que tá no lugar errado. Eu quero que vocês ataquem... Diretamente aqui. Falta quantos dias? 3.5, ó. Na hora, hein? Vamos acelerar. Isso aqui não tá legal, ó. Esse caminho aqui, ó. Não tá legal porque tá deixando eles expostos, ó. Eu vou fechar aqui, ó. Certo? E aí eles ficam mais tranquilos. Desconstrói aqui e desconstrói aqui. Só que não agora, né? Agora vamos resolver isso aqui. Ué, não acertou nada? Ah, estão vindo. É... Pera aí. Bom, um tiro acertou. Bom, agora vamos pegar todo mundo já, então. E traz pra cá. Certo? Os mecanoides temos que colocá-los todos na área interna. Beleza. Ó. Ó o perigo aqui, ó. Vão passar na linha de tiro, ó. Ah, ainda bem. Onde você vai? Onde você vai? Bateria? Não, não. Você não consegue acertar a bateria. Olha lá, ele desiste já. Já desistiu. Você vem pra cá. Na verdade, eu não posso nem fazer isso aqui, tá? Eu vou deixar eles aqui dentro. Ih, ó o outro lá. Esse aqui é forte. Desistiu. Oh, faltou aqui a granada, Marcelo. Ui, corre, 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 corre. Comerciante de produtos exóticos. Ui, o produto exótico aí. Sai daí, Eduardo. Ai, saiu. Beleza. Estunou, tá tranquilo. Essas portas aqui, ó. Qual que é esse macete? Você fazer duas. É que é o seguinte, ó. Essas portas aqui. Eu deixo elas abertas só pro ataque acontecer. Mas a verdade é que... Tem que ser assim, ó. E você não tá acertando ninguém. Ó, tá vendo? Porque qual que é o macete? Agora, ó. Eu tiro todo mundo daqui e passo pra cá, ó. E você também vem pra cá, meu filho. E aí esse outro ceifador aqui, ó. Ele vem pra cá. Certo? A porta fecha agora. E aí eles tem que trocar o caminho, certo? Esse é o macete de T2. E agora eles vêm pra cá pra tomar tiro aqui. Olha lá, o outro já tá vindo por baixo, ó. E aí eu venho pra cá agora. E por isso que eu fiz espelhado desse jeito, ó. Porque aí é só virar ele pro lado de cá. E vamos acelerar. Será que dá tempo de eu pegar esses comerciantes aí? Você tem que stunar esse aí. Não stunou. Esse miliciano não tá acertando ninguém. Aí, agora sim. Mata esse danado. Aí, agora eu passo o ceifador pra cá, ó. E a porta lá já fica aberta. Cai e desgraça. Faltando o Eduardo aqui, né? Tem que fazer mais calibre 12. Ó, 14. Esses mal... Eles não tão atirando agora que eu tô percebendo. O que tá acontecendo? Ah, a porta tava fechada. Haha, eu tirei o miliciano daqui, pô. Vem pra cá. Você tá atirando. Pronto, melhorou. Ó, esse aqui já vai passar demais, ó. Vamos ver se vai dar pra matar ele. Se stunar, eu fico. Stunou, beleza. Então eu fico. Aí. E o Breezes ficou na linha de tiro de novo, né? Era pra ter deixado o mecanoidzinho. Opa, sai daí, mano. Fecha, 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 fecha. Fechou esse aqui, malandro. Dá pra matar aqui. Falei. Stunar, stunar. Adaptado. Ó. Tá vendo? Chegou perto demais, ó. Aí agora o que a gente faz? A gente volta lá pra cima. Certo? As portas se fecham. Você para de soltar a granada aí, que senão os caras nunca vão sair daí. Esse é o macete. Só que a galera já tá com risco de colapso. Fabiano, acho que eu já vou liberar. Os mais perigosos já morreram. Vamos lá, vamos dar uma aceleradinha. XG também já tá zoado já, hein? Logo ele. Vai lá, ele vai tentar bater aqui, ó, mas... Vai voltar já. Tranquilão. Opa, ceifador tem que vir pra cá, senão a porta não abre. Ó, tá vendo? Esse tiro aqui tá meio estranho. Esse tiro aqui não era pra acontecer, não. Não vai atacar a granada não, Marcelo. Vamos acelerar aqui que já era. Escondou, já era. Acabou, tchau. Libera todo mundo. Tá, eu tenho que manter essas portas abertas agora, tá? Essas portas aqui, pelo menos uma delas tem que ficar aberta. Abre aqui. O bebê pirosita ali também já podia ajudar no combate, né? Aí, tá vendo? Fiz a festa aqui, ó. Esse aqui, despertado... Cápsula de escape. É um inimigo... Laesh. Medicina, cultivo... Mano, esse... Putz, ele vai vir como prisioneiro. Vai vir zoado. Nem quero. Quero não, obrigado. O que que eu vou fazer aqui agora? Ana. A Ana não baixa nem ferrando, né? A... Bicha é predestinada mesmo, mano. Cadê os chifres de trumbo? Mano, dá tudo embora que eu tenho 10, mano. 10 chifres de trumbo. Olha isso. 5k em 700. Você tá maluco, meu amigo. É muito dinheiro, mano. Tava parado aí esse tempo todo esse dinheiro. É... Eu posso comprar mais uma perna biônica, ó. Boa, essas lanças aqui é boa, viu? Por uns ataques aí que vier... Coloca o cara em fúria. E esse aqui, choque psíquico. Esses dois itens aqui, eles são praticamente chave, hein, mano? E mais aqui, o holográfico, ó. Vou comprar esses dois pacotes holográficos. Vou comprar as duas lanças. É o chifre de trumbo, mano, que tá fazendo isso aqui. É... Televisão de tubo, telescópio. Televisão de mega tela. Caramba, essa aqui eu acho que eu não posso nem construir. Aí tem perna biônica. Vou comprar mais uma. Que dá um trabalho caramba de fazer. Tem aqui alguns treinadores de habilidade, ó. Social, invisibilidade, pulso cegante. A Ana já tem pulso cegante. Se eu comprar os dois, eu deixo o pulso cegante dela nível 3, né? Opa! Pera aí, esse aqui é do... É da Ana, né? É esse mesmo. Eu preciso de um desse aqui. Pra melhorar o descanso mortal da Ana. É só com isso aqui, tá? Que dá pra fazer. É, os genes por enquanto eu não vou mexer. Mas aqui a gente estourou no chifre de trumbo. Estourou bonito. Suco turbo? Não. Plaste aço também não. Eu posso extrair, plaste aço. Vamos comprar o que der de componente. E componente avançado também, se der. Ainda ficou faltando. Então tira alguns aqui. Aí. E é isso. Posso vender essas refeições embaladas aqui. E comprar o restante dos componentes avançados. Aí, ó. Mano, fiz a feira nesses malucos aqui. Olha o pacote arquita aqui, ó. Juventude Eterna. Mas tá bom. Mano, foi ótimo aqui. Os chifres de trumbo. Valeu a pena guardar eles até agora. Estouramos, mano. Aparato de escudo, ó. Perna biônica. Mano, estourou, estourou. O negócio foi bonito aqui. Deixa eu baixar a velocidade aqui. Deixa eles se recuperarem agora. E aí vamos terminar de destruir lá. Porque ali não vale a pena ir não, tá? Ali tem que ser na base do morteiro mesmo. Pra não... Pra não ter perigo. Esses dois aqui vai ter que ser na base do morteiro. Eu posso ir pelo cantinho aqui com a granada e tentar. Mas é... A Ana pode fazer esse serviço. Que a Ana, tecnicamente, aí é imortal, né? Eu vou lá com os meus mescanoides e com a Ana, então, depois. Pra não gastar a munição. Deixa a munição pra algo mais importante. Vamos só esperar eles se recuperarem aqui. Bom, nós estamos chegando em mais um invernão. E... Eu acho que chegou a hora de voltar pras pesquisas, né? Porque pra eu fazer a fabricação avançada... Tá faltando... Alguma coisa tá desligada. Aqui, ó. Tá desligada aqui, ó. Liga de volta. E aí eu posso voltar a pesquisar agora a fabricação avançada. Só ligar lá. E aí eu posso fazer essa pesquisa. Alguém tem que alternar aqui. Olha os porquinhos! É... Eu posso configurar isso aqui, não é? Autocorte? Não, é comida. Curral muito pequeno. É. Ele tá mostrando ali que já tem porco suficiente. Isso aqui não precisa mostrar, não. Tá, vamos aguardar pra ver. O mais importante é que os porcos comem cadáver. Agora que já tá limpo lá, eu peguei mais uma perna biônica, né? Quem é o cidadão que tem perna de pau aqui? Movimento 100%, Eduardo. Supercarga neural. O Bridges... O Bridges tem uma perna de pau. A perna direita dele. Então vamos marcar uma operação pra ele aqui. Implantar perna direita. Só vai, meu filho. Só vai, meu filho. Tudo nosso. Por enquanto... O Fabiano ainda não consegue fazer, que ele só tem 4.46 de medicina. Só a Ana mesmo, por enquanto, consegue. É, só a Ana. E aí precisamos de mais roupas agora. Deixa eu ver qual que é a situação das roupas aqui. A Ana, ela tá de veste tribal por baixo. É um ótimo combo a veste tribal com... Com a... O sobretudo por cima, né? Porque não dá pra pôr calça. Deixa eu ver que eles estão carregando de item aqui. Pode ser que eles estejam carregando... É, tá certo. Estão carregando sobrevivência... Refeição de sobrevivência embalada. Despegaram aqui do inventário. Tá, vamos liberar os mecanoides de novo. Não, peraí. Deixa eu primeiro limpar lá com a Ana. Como é que ela tá aqui atualmente? Vamos lá, Ana. Pega seus amigos. Já é que aí eles tomam a bala e depois eles são recolocados e já era. Até aqui... Eita, ele tá na área de alcance da Ana aqui. Vamos pular aqui pelo cantinho. Boa. Eu acho que eu consigo resolver com eles só, tá? Sem precisar colocar a Ana de... Ô, seu Zé Ruelas. Eles não vão dar a volta. Aí, tira aqui. Falei, ó. Eles são fortinhos esses caras que eles... Demoram muito pra eles carregar. Liberado. Ana, faz aí... As honras. Pronto. Easy peasy pra Ana. Vai cair uns itemzinhos legais aqui. Essa parede é de aço, né? É, dá pra desconstruir. 420... 345... Ela tá acertando de 3 em 3%. Já era! Agora aqui é tudo nosso. Desconstruir. 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 E desconstruir. Fora da área de trabalho, né Ana? Espera aí. Vamos arrumar aqui. Posso liberar de novo. Expandir a área de trabalho. Pronto. Certo. Vamos já pôr os mecanoides aqui. Pra área de trabalho... Não, pra... Sem restrição. Você só interiores. Os 3 levantador. E vocês 4... Tá certo. Tudo certo. Acho que faltou um miliciano na minha kill box ali. E... É isso, né? Ah, tá. Tem uma área de trabalho aqui que tem que proibir. Área de trabalho... Aqui, ó. Aqui. Pra eles não ver os cadáveres. Temperatura aqui dentro. Menos 59. Aqui, menos 4. Que tá sendo mantido com esses caras aqui. Energia ok. A Ana voltou. Mas eu queria que ela fosse lá... Desconstruir isso aqui. Que ela... Que é o bichão. Aí, pronto. Libera esse plastiaço. Esse aço aqui. E essas paredes aqui. Será que vale a pena desconstruir? Eu acho que não vale a pena desconstruir, viu? Isso aqui em algum momento pode me ajudar. Falta de material que dá. É louco. Muita coisa. Bom, agora a coisa tá começando a ficar bom pra gente, né? É só dar um jeito agora nas roupas. Pra não passar o perrengue que eu passei no outro inverno por causa de roupa. Eu tenho ainda 119 de tecido. Mas eu vou fazer algumas coisas de pano também que vão ajudar. Então vamos... Eu vou fazer acho que mais uma bancada de costura. Vou fazer mais uma bancada de costura. Minha colônia tá valendo 131 mil. Troquei bastante riqueza, né? Porque esses de pano eles podem não ser o melhor que tem. Mas eles ajudam pra caramba as coisas de pano. Ó, porque tem, por exemplo, o Eduardo aqui tá sem toco, ó. O Bridges. Esse negócio aqui dele aqui. Sei lá. Não sei se é tão bom assim. Essa forja aqui ela tá desligada? Fundir escória de metal. É que ela não faz parte do... Ela não pega bônus do... Se você quer saber se o armário de ferramentas dá bônus pra determinada estrutura. É só você clicar na estrutura, tá? Se tiver armário de ferramentas é porque tem bônus, ó. Tá vendo? Armário de ferramentas. Armário de ferramentas. Tá vendo? Tudo que tá aqui, ó. Tem armário de ferramentas. Então tem o bônus. E aí eu vou clonar essa daqui. E vou colar aqui. Certo? Isso é mod, tá? Tem bastante recurso aí pra derreter. Ó, a Ana já tá fazendo o serviço dela. Vamos acelerar. Tá chegando o invernão. Missão disponível. Prisioneiro Keisuke. Vamos ver. Um acólito do Império de Deus foi pego na cama com uma pessoa errada. Olha o talarico aí, ó. Vamos ver. Ele aprisionou o seu amor em uma demonstração de rejeição. Agora ele quer que você mantenha o prisioneiro Keisuke Shackley preso até o escândalo acabar em 9 dias. Keisuke está com podridão no sangue. Ah, mano. Esse bagulho gasta muita coisa. A doença pode ser retardada com cuidados médios, alta qualidade. Mas geralmente não pode ser curado completamente. Se a doença se agravar, esqueci o que morrerá. Por isso verifique se você... Pô, esse favorzinho real aí. Tô com menos 12 com o Império. Vou aceitar, não. Então eu tô numa maré boa. Não vou arrumar zica pra minha cabeça, não. A brigar. Ele é o talarico, né? Ele que tá pedindo pra eu... Tá de sacanagem esse maluco. Não é preciso, não. Tem mais corpo espalhado por aí, não? Deixa eu dar um pente fino aqui em volta. Ó, tem prata aqui pra ir buscar. Eita, esses itens estão tudo aqui fora ainda. Só que esses daqui não estragam, né? Um corpo lá em cima. Vai lá buscar. Pode estar liberado pra ir buscar. Esse aqui também, ó. Olha aqui, ó. O componente aqui quase quebrando já. Vou colocar pra demolir, sim, essas coisas tudo. Vou pegar todos esses recursos que estão espalhados. Ó, mais um aqui, ó. Mais um corpo. Esse aqui ainda não morreu. Ah, esse bicho é resistente, né? Aqui, beleza. Ok, ok. Acho que eu posso... Daqui a pouco eu vou religar o scanner. Aí foi buscar o corpo, ó. Certo? A gente tá transformando cadáveres humanos em comida... É... Em carne, né? Em carne pros... Pros colonos humanos. Eu posso até... Eu não sei se eu remover isso aqui como área de casa. Se ele deixa de varrer aqui dentro. Porque aqui dentro é a área do... Nossa, a cozinha do lado do chiqueiro. Agora que eu me toquei. O que que eu fiz? É que eu não tenho um cozinheiro ainda, tá? Então não tem ninguém especializado na cozinha. Talvez o outro moleque. Ele tá crescendo. Vamos ver. Na primeira... Na primeira... Aglomerado Mecanoide. Acabado de liberar pra limpar em volta. O que que chegou aí pra nós? Ah, não veio com nada que me... Que me agride. Ative em 0.3 horas. Beleza. Bom! Ah, tá. É que tem um morteiro aqui, ó. Legal. Eles tem um morteiro, mas não colocaram... Nada pra segurar morteiro, né? É. Já veio com 3 centopeia dormindo já aqui, né? Não é tão... Tão facinho assim não de lidar. Faltando mão pra segurar a arma aí. Vou fazer o seguinte. Vou deixar eles aí. Eu só vou... Remover aqui. A área de trabalho. Eu vou ter que criar uma área de trabalho pros mecanoides. Deixa eu tirar aqui, senão eles vão lá atrás, ó. Até onde acerta essa bagaça. Por que que eu vou ter que criar uma área de trabalho pros mecanoides? Porque senão eles... Se eu tirar... Colocar eles na área de trabalho eles não vão entrar aqui, ó. Mas eu vou ter que colocar por enquanto, certo? O limpador sempre... Sempre na manha ali. Bom, é isso. Finalizando o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Que aí eu já, né? Dou conta desses caras aqui. A gente se vê lá. Valeu! Falou!